O DJ Vitor tá tocando, ô mulher abraça o papo Vai descendo, rebolando, deixando o grelinho suado Vai subindo, rebolando, deixando o grelinho suado Linda e espetacular, que envolve tanta gente Recalcada pra agapão, porque ela é esperante Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Na surra de chota na gente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Na surra de chota na gente Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar, movimentar Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão O DJ Vito tá tocando, ô mulher abraça o papo Vai descendo, rebolando, deixando o grelinho suado Vai subindo, rebolando, deixando o grelinho suado Linda e espetacular, que envolve tanta gente Recalcada, paga pau, porque ela é esperquente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Na surra de chota na gente Movimentar, 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 seleca a piranha Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão